Olá, meu nome é Tatiana de Paula e estou aqui para conversar com vocês sobre HIV e AIDS. Este vídeo vai fornecer informações que podem salvar a sua vida. Por favor, ouça com atenção e assista até o fim. Provavelmente você já ouviu falar sobre a doença HIV e AIDS e sabe que ela pode seriamente afetar sua vida e até o matar. Mas o que você pode fazer para reduzir o risco de contrair HIV, o vírus que causa AIDS? Se você seguir as instruções deste vídeo, você pode reduzir ou até eliminar o risco de contrair o HIV, salvando a sua vida, a vida do atual ou futuro parceiro e, se você for mulher, a vida de seus futuros filhos. A sigla AIDS significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. É uma doença causada pelo vírus humano de imunodeficiência, conhecida como HIV. Logo que a pessoa é infectada pelo HIV, o vírus começa a afetar seu sistema imunológico, especificamente as células brancas do sangue, chamadas células T ou células CD4. Inicialmente, e às vezes por muitos anos, a pessoa pode não apresentar sintomas de estar doente e aparecer perfeitamente saudável. Você não pode dizer se uma pessoa tem o HIV simplesmente olhando para ela. Uma pessoa pode estar infectada com HIV e nem mesmo saber. Demora seis meses após estar infectado pelo HIV para que os testes possam mostrar se alguém é HIV soropositivo. Depois que uma pessoa contraiu a doença, até mesmo antes de os testes serem confirmados positivos, ela já pode transmitir a infecção a outros. O indivíduo infectado tem aproximadamente 800 a 1.000 células T, que são as células de defesa imunológicas. Se o HIV comprometer muito o sistema imunológico da pessoa, as suas células vão cair a um nível perigosamente baixo. O diagnóstico da pessoa muda de HIV soropositivo para AIDS quando suas células T caem abaixo de 200 ou quando uma infecção vence o sistema imunológico enfraquecido, chamada infecção oportunista. As células T são um dos mecanismos de defesa do corpo contra infecção por bactérias, vírus, fungos e parasitas. Quando a contagem das células T de uma pessoa cai muito, ela torna-se vulnerável às infecções que o sistema imune de uma pessoa saudável poderia resistir. Isso explica porque pessoas com AIDS em estágios terminais frequentemente adoecem. Elas estão mais vulneráveis à tuberculose, pneumonia e muitas outras doenças e podem morrer por causa dessas outras infecções. É a isso que chamamos AIDS. Em consequência de ter contraído o vírus HIV, a pessoa adquiriu uma deficiência imunológica. Agora que você sabe que o vírus chamado HIV causa doença conhecida como AIDS e que a AIDS pode seriamente afetar ou até matar, como se transmite o HIV? Felizmente, não se transmite com facilidade. Você não o adquire por um simples aperto de mão, um espirro, uma tosse ou um beijo leve. Portanto, você não precisa se preocupar sobre a transmissão do HIV se você tiver amigos, pessoas da família ou colegas de trabalho com AIDS. Em uma pessoa infectada, o HIV está presente no sangue, no sêmen, ou seja, nos fluidos de ejaculação do homem e nos fluidos vaginais da mulher, assim como no seu leite materno. O HIV não é encontrado em quantidades significativas nas lágrimas, no suor ou saliva. O HIV é transmitido quando os líquidos do corpo de uma pessoa infectada faz contato direto com as membranas mucósicas de outra pessoa. Exemplos dessas membranas incluem os olhos, nariz, boca e genitais. Embora existam outros meios de transmissão, há quatro modos principais em que o HIV pode passar de uma pessoa para outra. São eles pelo contato sexual, compartilhamento de agulhas por usuários de drogas injetáveis, mãe transmitindo à criança durante a gravidez ou o aleitamento materno e recebendo sangue infectado por transfusão sanguínea. Além de casos de exposição acidental ao sangue HIV positivo por profissionais da saúde. Vamos falar sobre cada um desses principais modos de transmissão. A começar pelo contato sexual. Este é conhecido como o modo mais comum pelo qual se transmite o HIV. O HIV está presente no sêmen de um homem infectado e nos fluidos vaginais de uma mulher infectada. Quando duas pessoas fazem sexo e trocam fluidos do corpo, o HIV pode transmitir de um parceiro para o outro. O sexo anal é mais arriscado do que o sexo vaginal, porque o tecido anal é mais propenso a rasgar durante o sexo do que o tecido vaginal. O HIV é transmitido também através do sexo oral. Embora isso seja menos comum, lembre-se que o risco ainda existe. Mulheres que fazem sexo com mulheres que são HIV soropositivas também estão incluídas no risco de serem infectadas pelas secreções vaginais. Independente de você fazer sexo com homens ou mulheres, quanto maior o número de parceiros você tiver, maior o risco de contrair o HIV. Agora, vamos conversar sobre o compartilhamento de agulhas por usuários de droga injetável. O HIV está presente no sangue de uma pessoa infectada. Se uma pessoa com HIV usa uma agulha para injetar a droga, um pouco do seu sangue fica dentro e sobre a agulha. Se outra pessoa usa a mesma agulha suja, consequentemente, essa outra pessoa pode contrair o HIV. Se você injetar drogas, o melhor meio de evitar contrair o HIV é usar suas próprias agulhas e não compartilhá-las. Como é a transmissão da mãe para a criança? Se uma mulher grávida tiver o HIV, ela coloca o feto em risco, mais comumente através do cordão umbilical, quando as membranas mucósicas do recém-nascido entram em contato com as secreções infectadas da mãe. Depois do nascimento, se a criança mama no peito, ela pode vir a ser HIV soropositiva através do leite materno infectado. Uma mulher pode reduzir o risco de transmitir o HIV a seu bebê usando drogas antirretrovirais, sob orientação médica. Se a família tiver acesso à água limpa e leite em pó, essa também é uma boa opção. Em alguns países, existem programas que oferecem leite materno para alimentar as crianças de mulheres com HIV. E quanto a receber transfusão sanguínea infectada pelo HIV? Há algum tempo atrás, durante a epidemia do HIV, algumas pessoas contraíram a doença, por terem recebido transfusão de sangue de pessoas infectadas. Hoje, nos Estados Unidos e na maioria dos países mais desenvolvidos, os doadores de sangue são descartados dos fatores de risco do HIV e todo sangue doado é testado. Portanto, o risco de contrair o HIV por transfusão sanguínea é extremamente baixo. De qualquer modo, é importante saber que você não contrai o HIV doando sangue, mas pode contrair recebendo-o. Então, já sabemos que o vírus HIV causa doença conhecida como AIDS e pode ser transmitida pelo sexo, compartilhamento de seringas, da mãe para criança e transfusão sanguínea. O que você deve fazer para reduzir ou eliminar o risco de contrair o HIV? O contato sexual é o modo mais comum de espalhar o HIV. Para reduzir o risco de contrair o HIV através do contato sexual, procure ser fiel ao único parceiro e usar preservativo em cada relação. A fidelidade mútua é a única maneira de garantir que você não irá contrair o HIV. Ser fiel ao único parceiro reduz o risco de contrair o HIV, pois isso significa que nem você, nem o seu parceiro, estão se expondo a outras pessoas que possam ter o HIV. Se você e seu parceiro forem fiéis um ao outro e nenhum de vocês usarem drogas injetáveis, então vocês não contrairão o HIV através da atividade sexual. Antes do encontro sexual, certifique-se de que ambos façam o teste do HIV. Não suponha que você não tenha o HIV e nem que o outro também não o tenha. Qualquer um que é sexualmente ativo pode ter sido exposto ao vírus. Um simples teste de sangue ou uma amostra oral, onde é coletada a saliva do interior da boca por um cotonete, pode revelar se você é HIV soropositivo. Na maioria dos países, este teste é gratuito. Você e seu parceiro devem fazê-lo. Lembre-se que demora seis meses após a exposição ao HIV para que o teste possa dar um resultado efetivo, ou seja, se tornar positivo. Então, você só sabe com segurança que é HIV soro negativo se você tiver um teste com resultado HIV negativo seis meses após sua última possível exposição ao vírus. Um preservativo não é uma garantia contra a transmissão do HIV, mas quando usado corretamente, reduz muito o risco do parceiro infectar o outro. Para que um preservativo forneça a melhor proteção contra o HIV, você precisa usá-lo a cada ato sexual, mesmo sexo oral. Se você usa preservativo apenas algumas vezes que você faz sexo, você terá um risco maior de contrair o HIV durante as outras vezes que você deixa de usá-lo. É possível contrair o HIV até se você fizer sexo desprotegido uma única vez. Então, se você é sexualmente ativo, tenha o cuidado de usar o preservativo todas as vezes. Para que um preservativo ofereça melhor proteção contra o HIV, você precisa usá-lo corretamente. Você deve colocá-lo sobre o pênis ereto, antes de qualquer contato entre ele e a boca do seu parceiro, vagina ou ânus. Ao colocar o preservativo sobre o pênis, deixe um pequeno espaço extra na ponta para conter o sêmen e desenrole o preservativo por toda a extensão do membro. Não puxe o preservativo sobre o pênis como você puxaria uma meia sobre o pé. Depois que o homem ejacular, ele deve segurar o preservativo na base do seu membro para estar seguro de que ele não saia e remova imediatamente o seu pênis de seu parceiro, antes que o membro fique flácido. Isso reduzirá o risco de o preservativo escapar. Depois, jogue fora o preservativo. Os preservativos devem ser guardados em lugar arejado, não exposto à luz solar. Não se exponha a lubrificantes à base de óleo, como a vaselina, porque enfraquecerão o preservativo. Se você for alérgico ao latex, você pode usar um preservativo de poliuretano. O HIV pode ser transmitido através de um preservativo de pele de carneiro, porque os poros são muito grandes. Portanto, dê preferência aos outros tipos de preservativo. Para o sexo oral com uma mulher, é importante usar o preservativo feminino. Se você não tiver o preservativo feminino, você pode cortar a ponta e o lado do preservativo masculino e fazer um quadrado de proteção para isolamento absoluto. Nunca reutilize um preservativo. Há um outro vídeo nesse site que demonstra como usá-lo corretamente. Se você ou seu parceiro forem sexualmente ativos ou usuários de drogas, muitas situações precisam ser discutidas. Um de vocês pode ser HIV positivo e pode sabê-lo ou não. Um de vocês pode eventualmente ter tido sexo fora do relacionamento ou usar drogas injetáveis. Se este for o caso, é importante que não se ignore. Procure se informar e se você ainda não tem o hábito de usar preservativos, comece a usá-los. Esta não é uma situação fácil, mas ignorá-la é ainda pior. Não use drogas injetáveis. Mas se o fizer, assegure-se de nunca usar uma agulha suja para injetar. Você não vai contrair o HIV de uma agulha nova, limpa, sem uso e esterilizada que você remove da embalagem. Há muitos postos de troca de agulhas onde você pode deixar as usadas e substituir gratuitamente por novas. É extremamente perigoso usar uma agulha que já tenha sido usada por outra pessoa para injetar alguma coisa no seu corpo. Se em último caso você estiver desesperado e quiser usar uma agulha usada para injetar uma droga, você pode limpar a agulha e a seringa completamente por dentro e por fora com uma solução para reduzir seu risco de contrair o HIV. Há um outro vídeo nesse site que demonstra como limpar a seringa e a agulha. Então agora você compreende que a AIDS é causada pelo vírus chamado HIV e que o vírus é transmitido pelo contato sexual, compartilhamento de agulhas, da mãe para a criança e transfusão de sangue. O vírus não é transmitido pelo beijo, pelo abraço ou aperto de mão. A melhor maneira para eliminar os riscos de contrair o HIV é abster-se da atividade sexual e nunca injetar drogas. Se você optar por ser sexualmente ativo, você pode reduzir seu risco de adquirir o HIV sendo fiel com um único parceiro e usando preservativo toda vez que fizer sexo. Se você optar por injetar drogas, você pode reduzir seu risco de adquirir o HIV nunca compartilhando agulhas. Lembre-se sempre, não importa quem você seja, você é um indivíduo precioso e sua vida é importante, assim como a vida dos demais em sua comunidade. Faça escolhas saudáveis que possam reduzir ou eliminar o seu risco de contrair o HIV. Cuide de si próprio e daqueles que estão ao seu redor. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre essa terrível doença e as maneiras de preveni-la. Eu sou Tatiana de Paula e te agradeço por ouvir. Eu sou Tatiana de Paula e te agradeço por ouvir.